Música Oi gente, fala oi Oiêê Oiêê A gente tá aqui no shopping, como é que é o nome desse shopping? Shopping Nord Ih, a gente alugou aquele bichinho pra passear. Todo mundo tá passeando. Foi embora lá. Ô, Batman. Oi. O que foi? O que você tá brigando? A tia vai com a gente? A tia tá com a pequena mala. Você tá preparada? Tô. Certeza? Absoluta. Você faz tudo rolinho? Não faço, depois eu acho mais fácil, entendeu? Eu colocava tudo aberto, sabe? Porque daí assim, se eu colocar aberto, daí depois tem que ficar fazendo assim, né? Não é? É, tem que tirar tudo. Aí daqui, daí eu já sei onde quanto. Olha, gente, como foi! Sobrou espaço, olha aqui, tem mais um ladão, ó. E o Diego, esse lado aqui, ela falou que é pra trazer as coisas que ela vai comprar lá. Dica! Dica! Que lindo! Amor, que horas que a gente chegue? Ah, agora eu saio daqui 4 horas. Vou pegar a estrada 4 e 20, vamos colocar. Ah, chegar lá uma hora da manhã. E a primeira parada, oh, Miguel, é terrível já. E o banheiro é bem bonito, né? Pode pôr ele no chão, pra ele andar um pouquinho? Fala, eu tô tão feliz. Gente, olha o tamanho do suspiro que tem aqui. Cadê? Não tem um menorzinho pra gente comparar, né? Olha a diferença do tamanho do suspiro. Olha quem gosta de suspiro. Quanto que é esse pacote? 12 reais. Meu pai. E o pé de moleque? Olha o pé de moleque, o tamanho. Olha lá. Podia ter um chocolate, né? Em barra gigantesca. E eles falaram que esse daqui é bom. Ó, tem de mel também. Mas tem de doce de leite. Vamos ver se é bom. É bom. E aí, vamos pegar uma bolinha, vem? Vai lá, tia. Põe ali pro Miguel ver. Aqui, ó. Ó, abre aqui agora. Olha só, Miguel. Sua primeira bolinha. Olha lá, ela largou até a bolacha do chão. A bolinha. É aí que ela saiu, viu? Não tem mais? Não tem? Bom dia! Enfim, chegamos em casa. E a previsão era pra chegar a uma. E chegamos às duas e quarenta. Quase três horas da manhã. Pegamos o trânsito das nove da noite. Oi? Oi? Fala oi. Ele acordou super feliz que tá em casa. Olha a situação das pessoas. Olha ali. Chegamos! Olha o papai. Cheguei em casa lá. Peguei em casa. Chegamos! Chegamos! Que maldinha! Chegamos à casa! Chegamos! Chegamos! Ih, peguei. Ah, meu óculos não, já tá quebrado. Corre, 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 não vou morrer. Karina, qual foi a sua sensação quando você entrou em casa? Nada é igual ao vídeo, tá? Nada é igual. Aquele negócio ali, a estante, eu achava que era aqui. O Miguel, eu achava que era desse tamanho. É desse tamanho. Amor, quando vai ser nossa próxima viagem? Vamos com o Beto Carino. Encontrinho lá. Ó, amanhã vai ter vídeo de óleo de coco no cabelo. A gente vai fazer um teste. Vou dar tchau, Miguel. Beijo. Ai, que lindo. Tchau. Onde você vai? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.